Passaremos para a emenda número 5, enquanto a vereadora Vera faz a sua reconexão no sistema. E peço ao orador que faça a leitura da emenda número 5. Emenda número 05, barra aditiva ao projeto de lei número 042, barra 2021, de autoria do órgão executivo, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Fica o projeto de lei em epígrafe acrescido de artigo, onde couber com a seguinte redação. Destinar verbas para a construção de um ginásio de esportes no bairro Golfinho. Sala Benedito Zacarias Arouca, 18 de agosto de 2021, Aurimar Manzano, vereador. Lido, senhor presidente. A Vera mandou para mim a mensagem do voto ela contrário, mas ela também tem que registrar oficialmente aqui na plataforma. Então, vamos discutir a emenda número 5. Enquanto isso, a vereadora fará a nova... Olha lá, já entrou já. Antes de fazer discussão, vereador, só um minutinho. Eu peço que a vereadora Vera Moraes faça a votação oficial da emenda anterior, velho. Estamos falando da emenda número 5. Contrário. Ok. Então, fica... Então, emenda número 4, 12 contrários e 2 favoráveis. Passa a palavra ao vereador Aurimar Manzano. Para as suas palavras por 3 minutos sobre a emenda número 5. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, estou apresentando aqui a destinação da verba para a construção de um ginásio de esportes no bairro do Golfinho. Qual que é a preocupação do vereador Aurimar? A preocupação é que o bairro do Golfinho tem crescido demais, é um bairro muito grande, está crescendo bastante, próximo ao bairro do Morro do Agudão, Jardim das Palmeiras. E ali o que acontece? As crianças acabam não tendo algumas atividades. E qual a preocupação do vereador Aurimar, que sou delegado de polícia há mais de 30 anos, 31 anos, mais de 31 anos, senhor presidente. Estou na carreira. Eu fui o primeiro delegado da entorpecente do litoral norte há uns 27, 28 anos atrás. E eu percebia que o tráfico de drogas vinha crescendo e agora cresceu mais ainda. A luta é muito desleal nossa quanto ao tráfico de drogas. E uma das maneiras para combater o tráfico de drogas, senhores vereadores, é investir no esporte. Então, esse ginásio de esporte ali no Golfinho vai ajudar, vai ajudar, que é o emendo do vereador Aurimar no plano plurianual de 2022 a 2025, vai ajudar a tirar crianças, adolescentes da rua para ter uma atividade desportista, para que ele pratique o esporte e não fique na rua, para que ele não fique largado à mercê de marginais, de traficantes e nós podemos perder ele para o crime. Essa é a grande gravidade, senhores vereadores. Então, nós temos que investir nesse ginásio de esporte para pegar aquela comunidade toda e ter um esporte para participar, senhores vereadores. Fala aos senhores, se a gente deixa de investir, aí ele é pego pela essa malha contaminada do tráfico de drogas, da marginalidade, essa criança, esse adolescente e depois, senhores vereadores, esse adolescente pode estar entrando a mão armada na sua casa, na minha casa, na casa do munícipe, colocando em risco a nossa população, colocando em risco a família dele, colocando em risco os vizinhos, os amigos. Senhores vereadores, vamos construir, vamos destinar a verba aí dessa emenda do vereador Aurimar para a construção do ginásio de esporte no Golfinho, para tirar as nossas crianças e adolescentes da rua, para dar uma atividade desportista a ele, para que a gente possa aí enfrentar da melhor maneira o crime no município. Nós temos que peitar a criminalidade no nosso município, peitar sim com a polícia, com a atividade física, com a educação, com apoio, com cultura. Então, eu fiz essa emenda e eu espero que os colegas vereadores votem a favor aí da emenda do vereador Aurimar, que ela destina a verba à construção do ginásio de esporte no bairro do Golfinho. Peço aos colegas que votem a favor e obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja falar? Então, vamos à votação da emenda número 5. Vereador Agnaldo Butiá. Contra. Vereador Antônio Carlos Júnior. Favorável. Vereador Aurimar Manzano. Favorável, esporte no golfinho. Vereador Celso Pereira. Contra. Vereador Cristian Bota. Contra. Vereador Fernando Cuiu. Contra. Vereador China. Contra. Vereador Dé Construtor. Contrário. Vereador Jair Silva. Contrado. Vereador Gil Oliveira. Contra. Vereador Bigode. Contra, seu presidente. Vereador Marcos Quincas. Contra. Vereador Tata Aguilar. Contra. E vereadora Vera Moraes. Contra. A emenda foi rejeitada por 12 votos contrários e 2 favoráveis. A emenda foi rejeitada por 12 votos contrários e 2 favoráveis. Contra. E emenda foi rejeitada por 12 votos 12 votos contrários e 2 favoráveis.